Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aí acompanhando todo o quadro do deputado Silvio, até a poucos minutos, quando começamos, na UTI, o deputado se encontra vivo. Está com quadro grave, com drogas vasoativas em altas concentrações, infelizmente uma complicação infecciosa e, dessa forma, uma evolução crítica. Então, vamos aguardar, vamos orar. Todo o esforço do grupo está sendo feito, o grupo de médicos, boa cobertura de antibióticos e vamos aguardar.